E da aventura de hoje, o Homem-Aranha e o Hulk vão deixar seus filhos fazendo várias besteiras pela praia. Então, eles vão se juntar ao Duende Verde e vão acabar infectando a Mulher-Aranha, que vai virar super malvada. Será que a Mulher-Hulk vai conseguir salvar o dia aplicando uma vacina de cura na Mulher-Aranha? Fica no vídeo até o fim pra conferir. Hulk, Hulk, tá com você, tá com você, tá com você! Não, Homem-Aranha! Hulk vai esmagar você no pega-pega! Não, 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 não! Não, 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 não! Figas, 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 Figas! Olha só, hein! Ó, eu acho que a gente poderia deixar esses pestinhas aqui na praia e a gente pegar aqueles jet skis e dar uma voltinha, granalhão! Mas, Homem-Aranha, é perigoso deixar os nossos bebês aqui! Meu Deus, esses dois estão piores que as crianças! É, mas... Hulk, eles sabem se cuidar mais que a gente! Será? Olha a carinha deles! Será que eles sabem se cuidar? Deixa eu ver só! Olha a cara do seu filho, que engraçado! Ele é verdão, igual eu! Aqui, Homem-Aranha, vamos fazer o seguinte, pegar o jet ski e ir pro iate! Ah, é a ideia que eu pensei! Ixi, só tem um! Vou ter que ir te coxando! Ah, sai fora, Homem-Aranha! Você é Pock? Ah! Meu Deus do céu! Calma aí, Homem-Aranha, deixa eu fazer uma manobra aqui! Olha sózinho que é doido! Vamos ver a manobra dele! Não, não, não! Não, não faça isso, Hulk, o que eu estou pensando! Cuidado! Meu Deus do céu! Olha! Outro jet ski aqui, Homem-Aranha! Vamos ver o que vai acontecer! Ha! Nossos mães são muito infantis! Sim, eles estavam ali se divertindo! Ah! Ah! Ai, bebê, que voz estranha! Eles estavam ali se divertindo de montar, mas olha só a tia! Ela está fumando! A tia! A pão pode fumar na praia, tia! Aprender do fumar na praia, tia! A manição nele! Olha de fome! Ha! Olha só! Olha só! Olha, foi! Olha, garoto! Olha aqui, tem um cara aqui de costas e não pode ficar de costas pro mar! Olha só, vai me deixando o meu chão! Eles estão me deixando! Olha só, eu já vou pegar outro e nós podemos apostar numa corrida! Olha que aparelho! Olha que aparelho! Olha que aparelho! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso! Corre com tudo! Eles estão me deixando! O medinho é... Olha, vamos apostar numa corrida até embaixo do pia! A minha... Até embaixo do pia! Eita! Eita, vou ter que te ajudar! A minha... A minha... A minha... A corrida até embaixo do pia! E a gente não pode ir muito longe! Ai, vai ser embaixo do pia! Não vai gastar uma longe! Eles são muito quebra-regras! Tá, vamos lá! Vamos lá! Três! 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 Eu venci, eu venci! Eu venci! Ah, você ganhou, mas aqui é muito escuro! Lógico que é escuro! A gente tá num lugar de esconderijo! O quê que ele dá? Costuma ter um monte de praga aqui! Ah, meu Deus! Tem alguma coisa aqui! Uma coisa verde! Vamos ver! Vamos ver o que é! Aonde? Aonde? Aqui, aqui, eu vim em algum lugar Em algum lugar É o meu jovem Meu Deus do céu, você não tem medo dele não Tem uma de eles estão olhando Para a torre de madeira, eles não estão olhando O que a gente faz, cara A duende verde A duende verde A duende verde A duende verde Oi, agora vocês vão provar a minha ira Meu Deus do céu Não, não, não Só ira não, a gente pode fazer alguma coisa Para você Sim, sim, o que? O que vocês podem fazer para mim? Você não é o cara das mentes Mentes mirabolantes? Jogue uma bomba Nas suas mães Para elas virarem Um demônio Mas eu não tenho essa bomba Você tem para mim? Tenho, pega aquele meu moço Ah, peguei Tchau Obrigado, duende Tchau Bebê Tchau Vamos lá encontrar a mamãe Pessoal Não é possível O que essas petinhas tem na cabeça? Eu acho que eles são muito mais infantis que seus pais Comenta aí quem você acha mais infantil Os pais ou os filhos? E deixa o like Cadê as mamãe? Ali Eu estou com a mamãe Eu estou com a mamãe ali Peraí, eu já Você está assustando a galera Deixa eu jogar bem na frente dela A bombinha do doente Vamos ver se fazia Vamos lá, vamos ver Está cedo, está cedo É muita bomba Acertou Meu Deus A mamãe está se jogando no chão Vai, vai, vai Pronto Vai infectar ela É melhor a gente É melhor a gente correr A gente infectou ela Corre, 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 corre Não vai, vai Não vai, vai Hulk, agora que nós chegamos aqui no viagem O que está rolando? Parece que estou ouvindo explosões lá para a praia Eu acho que a gente tem que aproveitar com as garotas Meu Deus, é muita explosão, hein Sim, é estranho Mas dane-se Vamos curtir o nosso verão Meu Deus O que eles estão fazendo é muito errado Está tendo um monte de explosão lá na praia E poderia ser o filho deles Na verdade é o filho deles Mas eles querem dançar Eu estou maldita Eu vou acabar com tudo Eu estou com muitos vírus na minha perna Em todos os lugares E agora eu vou acabar com essa praia Porque eu odeio tudo Eu me sinto muito duendesca Ei, sua voz migalha Eu não vou deixar você fazer isso com a minha cidade Ei, a girls power Você não pode me parar Porque nós somos garotas e estamos no mesmo movimento Batalha de canguru É, batalha de canguru A gente adora pular Só tem que indicar Vai quitar no meu soco Só um labirinto Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma de canguí, essas pernas vai depilar, rapaz Garota Uhul Vamos acabar com tudo Yes, eu estou maldita Aparecendo as minhas costas aqui hoje Eu tenho que aplicar uma vacina Não, 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 não Não, não, eu dei vacina, eu dei vacina Não vou de picada, não vou de picada Não, primeira Toma, terceira língua do Covid-19, toma Não, não, a falta é só uma, garota Não, socorro Terceira dose de reforço Dose de reforço agora Meu Deus do céu Só tem que praga Não, 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 praga Deu certo Obrigada De nada Tchau